Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto, os 5 minutos de cura interior. Dando continuidade a nossa série de orações e reflexões sobre a cura das paixões, hoje nós vamos refletir e orar sobre a temperança na visão de Aristóteles. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Já aprendemos com base em Aristóteles que as paixões e os desejos são os responsáveis pela formação do nosso caráter e pela nossa felicidade. Hoje queremos aprofundar um pouco mais nessa reflexão, dizendo para você que, no livro Ética a Nicômaco, Aristóteles afirma que diante das paixões ou dos impulsos dos desejos, nós podemos ter quatro posturas diferentes, que são primeiro, a temperança, segundo, a intemperança, terceiro, a continência e quarto, a incontinência. Nesse vídeo, vamos nos deter sobre a primeira dessas posturas, a temperança. A palavra temperança vem do latim temperancia e significa guardar o equilíbrio. Logo, esse termo faz referência à qualidade de quem age de maneira equilibrada, com prudência, sem exageros. Para Aristóteles, a pessoa que é capaz de se deixar guiar pela razão e que possui um apetite dócil deve ser chamada de temperante, isto é, a pessoa que possui temperança. Para ele, nós só conseguiremos alcançar a temperança na medida em que fizermos uso daquilo que ele chamou de dianóia. A dianóia é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de escolher entre o bem e o mal, o útil ou o prejudicial para a nossa vida. Conforme Aristóteles, o homem temperante é aquele que conhece os seus desejos, aquele que sabe quais desejos são bons, quais são maus, é aquele que raciocina corretamente sobre quais serão úteis e quais serão inúteis para a sua vida, de modo que, deixando de lado os maus desejos, escolhe aqueles que são bons e que são úteis, vivendo assim o equilíbrio das paixões ou a temperança. Nós, cristãos, além da dianóia, que é a capacidade de pensar e de escolher entre o que nos fará bem e o que nos fará mal, temos ainda a ajuda do Espírito Santo, que vem em socorro das nossas fraquezas e nos ajuda a renunciar às más paixões e a cultivar a temperança. Passagem bíblica de hoje. O homem justo que concorda em fazer maldades junto com o perverso é como uma fonte poluída ou um poço cheio de lama. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Provérbios, capítulo 25, versículos 26 a 28 Oremos Senhor Jesus Cristo Hoje mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e com toda a nossa fé nós Te pedimos a graça da temperança Vem, Senhor, nos ajudar a fazer o uso da reta razão para filtrar melhor os nossos desejos cultivar em nós aqueles que vão trazer benefícios para a nossa vida e que vão nos aproximar mais de Ti porque são conformes a Tua palavra e renunciar aos desejos que causam malefício à nossa alma e nos afastam de Ti levando-nos a perder o estado de graça e a comunhão Contigo De maneira, Senhor que quando as fortes ondas dos maus desejos quiserem nos fazer naufragar dá-nos a força do Teu Santo Espírito que desça sobre nós que desça sobre o nosso coração a bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém